Voltei. Ô, Lucas, tava com saudade, Diogo. Bem-vindo de volta, viu? Ô, eu também, VT. Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Como é que foi lá nas Arábias? Good, viu? É muito estranho, né? Parece que é um outro povo, né, o VT? É, mas é um outro povo, né? É, então... Porém, eu entendo, Luquinha. Por que os Amor amam o Egito aí? Arábia! Pode ter várias mulheres, né? Uma parada assim? Ah, você é uma astrola, Luquinha. Não, eu pensei nisso agora. A minha mulher assiste minha live, mano. Não, eu lastrei não, faz perdão essa mulher. Qual delas? Ai, gopuga! Ué... Passando um pra B. Meio falso nada. Vamos rushando no walk, no walk, galera, no walk. Tem uma... Tem uma boa, hein? Eu tô base TR já. Mais dois. Que abalo, velho. Rush B, guys. Tem um base TR ainda, tem um base TR, tem um base TR ainda, mano. Ele é C4, viu? Opa! Opa! C4, C4! Tá aqui, GH1. Tá morto, tá morto. Só um vivo. Tá lá, na B, na B. Ele atirou na gente. Vamos aparecer e cobrar ele? Três, dois, um. Ai, mano, ele cagou muito, velho. Eu acreditei, velho. Escutei barro do bar não, eu acho. Nada B. Girei lá B. Eu tenho smoke? Não. Tinha tropado. Tá contigo, pô. Fica de mira comigo aqui, fica de mira comigo aqui. Tem smoke, Lucas. Pode smocar. Tu tem, pô! Nada aqui. Não peguei, não. Dois B, galera. Entrando. Tira, tem um smoke. Plantando. Tá mal. Tá no bomb, né? Tá no bomb de coça. Que luz, rapaziada. Véi, eu acho que passou um nip no Murphy, velho. Se liga, véi. Ah, relaxa. Dois nip, dois nip, mais um. O B é melhor. Um meio. C4, C4. Um meio, C4. Dois meios, dois meios entrando. De AW, um campanário e o outro leão. Dentro do nip, dentro do nip. Eu e o Lukinha tamo cá, pô, velho. É o do nip, ó. É o do nip. Biblioteca, biblioteca. A B é dois. Comeu o bolo. Que legal, guys. Essa guy capturou dois. É, então. Vocês tinham zoado os caras, velho. Ô, vou molotovar o meio aqui. Smoca pro galpicar o carro aí, ó. Deixa eu molotovar o meio aqui. Pode forçar esse round aí, ó. Vou fazer smoke tanto ou vou flechar pra cá pro galp. É, isso. Smoquei. Flechei uma Fallen. Só tem uma. Abrava. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais dois. Passei pro pau. Bem vindo, banana. Tinha que fazer. Dentro do campo, velho. Acho que ele tomou um hs varado. Campo não, biblioteca. Só o B. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tiramos bastante grana deles, velho. Foi muito bom, velho. O time muito bizarro. Só sobrou um cara deles vivo. Mas plantou ainda. Tá bom, velho. Pode entrar. Areia, areia, areia. Areia, areia. Areia, areia. Areia, areia. Areia, areia, areia. Areia, areia, areia. Areia, areia, areia. Ah, cara, me rasgou, velho. Gastarás os bugs deles tudo já, velho. Tem mais smoke aqui, quero. Calma aí, calma aí. Vou pegar o C4 aqui. Aí, Galto, tá K, pô. Pega a Igor aqui, ó. Cadê a smoke? Andai. K, pô. K, pô. K, pô. Puleu, puleu, puleu. 3x3. Ajuda. Ajuda, Zamora aí. Cuidado. Piscina. 3x3. Nossa. 2x3x4. 2x3x4. Um só. Um base e um caixão. Pua, eu não vi a... Cês viu a... Ele defesa do dano? Não. Leck, eu acho que eu vi só o fiozinho, velho. Não, eu vi um fiozinho nenhum, velho. Pode stop. Vou lá. Vai pro NIP, BT, que eu vou com você. Já fui. É um Bomber. Tá no Bomb. No meio do nada. Vixe, velho. Eu tomei, velho. De vários jeitos aqui, velho. Valeu. Duro. Valeu, guys. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Menos dezesseis... Quer dizer, cria aí, Gal. Dezesseis dobrado, velho. Não, pode criar, BT. Pode criar. Não, 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 não. Que que deu aí? Perder? Ganharam? Ganhamos. Ele... Nossa, eu morri de muitas formas erradas aqui, velho. É, eu fico feliz, porque eu vi que o Gal finalmente saiu a zica que tava nele e tá jogando bem, velho. É que você não deve ter visto ontem, cara. Tem clipe rolando pela internet. Você tava jogando junto, cara. Você falou uma atrocidade dessa. Não, não. Você tava bem ontem, mas hoje você tá um destaque, velho. Mas sabe o que é a diferença hoje? Hã? Como você tava jogando e ainda tava faltando, eu virei e falei, rapaziada, hoje vai ser diferente, eu vou fazer cem kills no DM. Esse é o Gal com cem kills no DM, velho. Imagina com mil. Então... Não, aí já cansa. Aí já cansa, né? Já, já, já dá. Eu também precisava ter feito essa cenzinha só, velho. Ah, durante uns vinte anos seguidos aí, viu? Cenzinha. Beleza. Ô, Liminha, eu vou falar uma coisa pra você. O time tá jogando igual um relógio. Cada um sabe sua função. Eu percebi. Eu tava assistindo o finalzinho. Ah, então beleza. Liminha vem com a responsabilidade de devolver as vitórias pra gente. Tá na gude. Cê vai ver, Beto. Eu não tenho orgulho, não. Eu faço se for pra entrar na vinte. Beleza, Liminha. Caraca, velho. Perdemos a ensaia, perdemos tudo. Vai lá na B? Oxi. Susco, velho. Puta, susco, velho. Tem um flash. Relaxa. Tá um bunker. Varanda. Morreu. Cadê a varanda? É, tá meio. Liminha tá... Liminha tá good, velho. Essa nova fase da Liminha. Tem mais um fundo aqui. Pode ter escuro embaixo, velho. Vou dar um clear fundo aqui agora pra você. É. Varanda é minha. Nada meio. Pode estar varanda, sim. Tá, confirmado. Varanda. Pega minha teca. Cara, vou fazer o corte de rotação aqui, ó. Vem comigo. Passou dois B. Vou flechar primeiro, tá? Eu vou abrir aqui mesmo e... Que Deus abençoe. Cuida a porta aí, sei lá da onde. Platata agora. Tem fechada. Buraco é meu, passou porta, eu acho. Tem que cair. Tem que cair. Mais um. Relaxa, tem reload, tem reload. Nossa, muito meado. Tá fechada. Tá fechadasse. Tá fechada. Tá fechada. Tem que cair. Tem que cair. na esquina eita jogamos fino jogamos fino vamos caralho você não tava nem atirando bala você tava atirando tristeza o cara ficou triste o cara ficou triste depois que ele vem e não matou ele pode entrar meio, tá? vamos pro fundo aqui fundo fraco, vamos pro fundo todo mundo fundo fraco olha onde o cara molotovar só me dá a bang aqui que eu vou bangar pra vocês a perfeita me dá a bang aqui vai indo no walk lá que eu vou bangar perfeitinha pra vocês pode pá, vai cantar acredita vou molotovar ali pra evitar um rush varanda calma vai onde o cara tá abalado acabou de ser pescado pelo gal o psicológico dele tá no lixo não, não ele foi pescado vamos ver vamos ver mas é bom fazer o barulhinho fundo no último round o cara pode avançar, tá ligado? tem essas táticas de rush é, velho é assim que acaba o cara já não mata ele dá um jeito de acabar com... acho que tá bom ai, ai, ai volta, 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 volta confia, bt confia, confia confia, confia volto, volto, confio fica aí, Limear fica você aí relaxa, viu, Lucas o gal é assim mesmo, véi de boa, de boa tá suave eu não posso ouvir uma tática bosta que já quero fazer outra, Lucas o gal, vai B com a C4 rush e escuro baixo o gal, o flash é pra gente dar esquina rush e escuro baixo, namora rush e escuro baixo o gal vai flechar a esquina pra gente rushar meio aí, ó meio pra B, galera, de novo eles molotovaram aqui longo pode ter meio vai aí rushou o B é, rapaziada é, parabéns, velho o cara rusharam o B e escuro baixo pode vir, encostas, varanda um base mirando um base trameada, hein varanda um de varanda um de meio boa é o do fundo, relaxa eu tenho que clicar passou rampa sabe tudo, sabe muito cara, tela demais clicou, não 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 com você não beleza boa, linda bora, pô bora varanda tem ai, tô meio do fundo cara, tela demais, velho cê viu o que ele acabou de fazer, ô BT meu Deus do céu, velho os caras só jogam na noção, velho a da P-Mob valeu, valeu, valeu putz, grila, velho caramba, cara, 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 fez dois a gaia escuro baixo, uma molotov, velho caramba, cara eu não gosto de strengthender ali por causa disso, velho os caras viram a level 22, tá ligado mas fui pro Deus é muito fácil, jogar, saber onde tá todo mundo